E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu vou até ajoelhar aqui ó, porque eu tô muito de boa mesmo, porque hoje é um dia de eu buscar o meu carro depois do acidente que eu acabei sofrendo. Isso mesmo, cês sabem que eu bati o meu carro treinando drift com ele, no meu caso o carro é o Chevette. E gente, nesse momento aqui agora, eu tô indo lá na oficina onde eu levei pra arrumar, segundo informações do Juninho Bad Boy, Bad Boy, Bad Boy, o carro está quase pronto e ele vai sair da oficina agora. Eu também tenho que ir lá pra ver quantos que eu gastei na brincadeira, né? Quantos que foi o estrago que eu fiz no Chevette, quantos que vai ficar e sacar do cartão pra pagar, não é verdade? Depois, eu quero ver se eu consigo dar uma testada nele, de repente ir lá na Rua do Grau, não sei, ir em algum lugar que eu consiga fazer drift com o Chevette, porque agora que o carro tá pronto de novo, chegou o momento da gente voltar a treinar. Ó, não é aquele ali ó, se você quiser fazer um drift com esse carro, eu tenho um plano, a gente amarra uma corda nele atrás da caminhonete. Certo. E qualquer curva você já vai tá fazendo drift. Tá, mas quem vai andar aqui daí, nesse momento aí do drift? Não, pode ser você aí mano. Eu acho que é melhor você. Não, eu não entro mais nisso aí não, isso aí parece uma cadeira elétrica, mano. Eu chamei o Mendola pra ir lá dar uma força, né? Bora lá. A gente tinha feito a elétrica lá na oficina deles, mano, ficou top também, a elétrica, valeu o Mendola. Não, que isso. Agora é a hora da verdade, ver se o bichão já tá pronto pra entrar no asfalto, né? É, mano, essa é a hora. Queimar umas borrachas. Bora lá? Bora. Bora lá então? Bora lá, rapaziada, vamos pegar o Chevette, o Chevette vai voltar pra casa, depois desse acidente aí, eu confesso, fiquei bem assustado, porém, é aprendizado. Nesse próximo treino que eu for fazer com o Chevette, com certeza eu não vou errar da mesma forma em que eu errei. Parando de acelerar, perdendo a aceleração do carro e freando desesperadamente com o freio da frente ao invés de retornar o volante. Fazendo o drift, você nunca pode frear o freio da frente enquanto tá lá fazendo o traçado com a traseira de lado, porque a frente do carro trava, como tá tudo estressado, você acaba perdendo a direção. Isso aí foi o Juninho que me ensinou e eu tenho certeza que esse aprendizado eu vou levar junto comigo. Bom, vamos lá, vamos lá buscar o carro, vou encontrar com o Juninho por lá, eu acho, eu acredito, vamos ver se ele vai tá por lá. E vamos ver como que ficou o carro, vou mostrar pra vocês também o que que estragou, o que que foi trocado e quantos que ficou a brincadeira. Bora lá. Aê, rapaziada, o último ajuste aqui, ó. Tem que trocar o faroleto, hein, quebrou. Ó o motorzão. O motorzão ficou monstro, hein, mano. Tá num jeito pro drift, ó, rapaziada, ó. Vou mostrar pra vocês o que que foi que estragou aqui, ó. Se liga, ó. Olha essa peça aqui, mano. Olha isso. Olha, ele tá torta, mano. Olha o jeito que amassou. Aí agora olha a nova ali, ó. Ó. Preitinho, bonitinho. Vou esperar ele finalizar aqui, falta pouca coisa, ele vai apertar ali, botar o pneu. E aí, vamos sair com o chevetão daqui, moleque. Que a volta do nosso carro é hoje. E aí, rapaziada. Essa é a hora de levar o monstro pra casa, hein. Esquece. Chegando lá em casa, vou mostrar pra vocês. Eita pica. Peguei a chave. Chegando lá em casa, vou mostrar pra vocês como que ele ficou. Ai, meu Deus. Quando ele dá uma esquentada, esquentar ali, ele acaba tendo uma dificuldadezinha pra ligar, tá ligado. A cheveteira, mano, é cheio das nove horas, tá ligado. Mas, vai dar tudo certo, ó. Vou colocar uma segundinha aqui, que eu vou ter que dar um tranco nele, né. Ai, chevete, você não muda. Você não muda, cara. Chevetão não muda, rapaziada. Tá meio desalinhado, né. Desbalanceado, cacete. Porque eu vou levar pro meu parceiro Ritinho fazer lá na Roger Pneus, né. O volante tá até meio bagunçadinho aqui, tá ligado. Mas, isso aqui é provisório, rapaziada. Né. O monstro voltou pra casa. Mano, ele é muito flortinho, velho. Não tem ideia, tá ligado. A cheveteira tá no pique, mano. No pique mesmo. E vamos. É, moleque. Voltou pra casa. Tá o Mendola e o Bruno ali. Do... Na camanete. Estão seguindo a gente aqui, caso o carro estragar. Né. Fazendo uns barulhos aqui, mano. Mas eu acho que normal, hein. É, enfim. Esquece, hein. Ó. A direçãozinha dele. Aquele pique, né. Como é que tá desalinhado, mano. Tá meio madernado a direção, ó. Tá vendo, ó. E aí. Veio que não tá voltando sozinho e tal. Por causa aqui. Só fazer alguns ajustes nele aí. Eita piga, mano. Ai, 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 meu caramba. Eu tenho que fazer um teste, rapaziada. Na rua com esse carro, hein, mano. Tô pensando aqui como que eu vou bolar um vídeo. Ficar melhorzinho. Ficar melhorzinho. E... Vamos que vamos, mano. Vamos ver como que... Como que ele vai ficar, tá ligado? Bom dia, mano. Galera, o carrinho tá forte, hein, mano. Vocês não tem noção. Ainda vou fazer alguns ajustes nele, tá ligado? Tipo... Eu penso em turbinar ele, né. Injetar ele. Fazer várias coisas. Isso aí são coisas que a gente vai ter que fazer. No decorrer do tempo, né. Agora que eu bati ele. Quebrou esses negócios aí. Primeiro a gente vai... Voltar. Andar com ele. De jeito que tá. O carburador parou de entupir. Porque a gente comprou uma boinha nova. Né. Tava entupindo a boia, tá ligado? Então comprou uma boia nova. E... A parte do carburador foi resolvida. Ó o rome dele, mano. Cê é louco, filho. Não, sério. Esse carro ele tá chave, rapaziada. Cês não tem noção, mano. Eu não sei como que tá a gasolina dele, hein. Tomara que tenha gasolina pra chegar em casa, mano. Tomara que tenha gasolina pra chegar em casa, viu. Cê tá maluco. Esquece. O que foi? O chevetino vai voltar pra casa. Como? Vai voltar naquele jeito, mano. Vou levar ele em casa. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Né. E... Em seguida eu vou ligar pro pessoal. Lá da roda do pneu. Só lá curtinho. Pra nós já levar o carro pra alinhar, balancear e fazer a cambagem. Pra ficar zero essa questão aqui da direção. Né. Ficar zero. Vamos lá, Yann. Molega, meu. Olha o que mexe com as baterias pra nós. Cês curtiram a buzina do Xemete? Cês viram onde que buzina? É a buzina aqui, ó. Ai, ai. Negócio é periculoso, rapaziada. Opa! Nossa! Mano, o motor ficou redondo, hein, tio? Olha o motor como que tá gostosinho, rapaziada. Olha o toque, mano. Só tá faltando mesmo essa parada do motor de arranque, mano. E se ele morrer aqui agora... Errou, mano. Ele não vai ligar na partida, tá ligado? Vai ter que dar tranco, mano. E eu não sei como que resolve isso, mano. Cadê os Xemeteiros aí? Me ajudem aí nos comentários, Xemeteiros. Xemeteiros, me ajudem. Né, deixei seus comentários aí pra me dar uma ajuda nessa parte, mano. Eu não sei o que eu faço pra resolver isso aí, tá ligado? Ó. Nossa! Cê é louco, porque ele tá chave, mano. Sério, mano. O carrinho tá naquele pique, mano. Ficou? Vou tomar cuidado aqui com uma coisa nele, mano. Às vezes eu engato o Ré ao invés de engatar a primeira. Mas não é por querer, tá ligado? É sem querer, mano. Olha o cara dando salve ali. Tamo junto, hein? Olha a minha mão, gente, que ficou. Nossa! Nossa, rapaziada. Olha a minha mão. Ô, louco, mano. Tá bom, né? Fazer o quê? E a chave? E aí, Khi? Olha a chave. Não posso nem tentar desligar, mano. A chave deu um piti aqui, mano. Poxa, chateado, hein, mano. Ó, ó. Você leva o trem de aven. Já vem daquele jeito, vem com gosto, mano. O marinho da moto ali curtiu. Ó. Nossa senhora, tá forte pra caramba, mano. Tá forte pra caramba, rapaziada. Imagina quando fazer uns negócios nele, mano. Pra ele ficar mais forte ainda. É. Bom, vão sentir do caso aqui. Já eu volto aí com vocês, né? Alguns momentos depois. Rapaziada, entramos num problema técnico aqui, hein. O Cheveto morreu, tá ligado? Deu um acelerado ali, mano. E o trem afogou, mano. Não quer ligar, velho. Aí, aí, aí. Agora, o que eu vou fazer, mano? O que eu vou fazer, tá ligado? Tô tentando dar mais um tempo. Ai, meu Deus do céu. Não quer ir, mano. Vou virar nessa rua aqui. Que aqui vai dar merda. Vou ter que... Vou ter que pegar aí. Parar no meio daquela avenida. Não vai dar certo, mano. Ai, cheveteira. Vai. Ai. Não, mano. Ai, o carburador, rapaziada. Mal voltou pra cá. Não, mal. Olha aí, ó. Fazendo bom. Malouco, mano. Vamos ver. Tá afogado, mano. Tá afogado, tá afogado. Parar aqui mesmo, mano. Se foda. Parar aqui mesmo. Tá ligado? Oxe, Maria. O que eu tenho aqui? Ai, ai. Chevette é uma lenda. Uma lenda. Este carro é muito foda. Tá ligado? O que que aconteceu aqui, rapaziada? Carburador, mano. Carburador. Já até sei, tá ligado? Carburador. Agora eu preciso fazer um negócio. Preciso dar um jeito de desentupir a boia que tá ali dentro. Provavelmente vai ser na base da porrada. Ainda bem que tem umas ferramentas aqui, tá ligado? Acho que pode ser essa. Talvez funcione. Vê se vai. Vê se vai. Ai, meu Deus do céu, mano. Vai, filha. Ai, meu Deus do céu. Talvez vai, hein, mano. Vamos tentar? Vamos tentar, né? Não sei. Talvez dê certo. Se não der, tentamos. Opa, com capô aberto, não vai dar certo. Ai, meu Deus do céu, mano. Chiveteira do céu. Por que você faz isso comigo? Tem alguém rindo, mano. Tem uma voz de umas mulheres rindo, mano. Vocês não interesseram, mano. Já trolei na vida aí. Ai, dá uma pedalada igual patinete. Igual patinete. Liga, pelo amor de Deus. Não ligou. Ai, meu Deus do céu, mano. Vai, filha, embalada. Tem que embalar. Tem que dar embalada. Vai ter que estacionar em algum lugar, rapaziada. Fazer esse carro ligar, mano. Ai, 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 ai. Vai ter que pedir ajuda ali, mano. Mano, ajuda a empurrar. Ai, ai. Bom que você pode descer até do carro, tá ligado? E fora dele, ó. Que não dá nada. Vai ligar? Não dá nada. Ai, Ventura, ajuda a empurrar aí. Acho que não vai ligar, não, mano. Poxa. Ai, ai. Ai, rapaziada. Loucura, hein? Ô, Luciano, ajuda a nós, Luciano. O carro só morre, mano. Toda vez não liga mais, velho. Deixa eu pular aqui. Tem que ser igual o Ace Ventura. Não vai, mano. Mano, entra lá mais. Vai pegar você no slide. Um, dois, três, hein? Mano, quase ligou, mano. Tá afogando, mano. Quase ligou. Vixe Maria, rapaziada. Vixe Maria. Quase ligou, mano. Tá afogado, mano. Não sei porque afogou, mano. A buzina ainda funciona. Mas é o seguinte. Eu vou estacionar aqui. Tem que estacionar ele ali. E... E... E esse... E ver o que dá pra não fazer, tá ligado? Vamos colocar ele ali. Aí, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou cá. Porque terminar esse vídeo aqui... Vai ser meio difícil. Vamos estacionar ele. Estacionar... O Luco. Entra lá. Vou te ajudar aqui, que é pesado. Entra aí. Quanto mais esterça, mais pesado fica, tá ligado? O assessor de estacionamento vai ligar, sei lá. Aí, mano. Que dá bom. Caraca, hein, mano. Aí, rapaziada. É o seguinte. Deixa eu desligar ele um pouco. É, rapaziada. De tanto estragar já comigo, com os juninhos, com os caras... Eu já vi que aprendi a mexer, tá ligado? Certamente, é a boia que tá presa. Então, eu aprendi como desmontar até o carburador dele já. Bom, vamos fazer o seguinte. Tô tentando aqui. E... Vou tentar ligar pra vocês, tá? Pra vocês não. Pra mim também, né? Porque, meu Deus. É, rapaziada. Eu falava pra vocês. Eu tentei fazer a operação da NASA aqui, tá ligado? Mas não funcionou. Mas não tem problema, né? Ó. Deixa eu ver ter um nato. Olha o jeito que ficou, mano. Esse carro é top, mano. O carro do ano é outro patamar. Mas como eu disse pra vocês, eu falei que ia mostrar a suspensão nova, ó. Olha a altura que ficou, hã? Tá aqui com um molo de chevette, sempre que toma. Olha aqui. E aí, velho? Chave ou não? Deu dor de cabeça pra gente ou não? Ah. Acho que a academia hoje... Mano, tá bem baixinho. Sabe o que eu tô achando? Que acabou a gasolina, hein, mano? Que a gente abriu o carburador ali... Se foi isso, eu vou te matar, porque... Mano, porque eu abri o carburador, rapaziada, e tipo... Mano, não tava entupida a boia. Só que, tipo assim, por que eu não fiquei com medo de acabar a gasolina? Porque eu tinha colocado no dia que eu andei e bati, tá ligado? Tinha colocado cem reais. Então não era pra ter acabado, né, mano? Eu não sei, mano. Ô, Julinho, você ficou andando carro, Julinho? Essa é a hora da verdade, hein, mano? Bom, vou fazer o seguinte, rapaziada. Meu carro novo voltou pra casa, né? Essa aqui é a minha casa agora. É a rua que eu vou empurrar ele. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da volta do chevetão. Vou estar lendo o comentário aí de todo mundo. Deixa o like também, que ajuda a gente demais. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E vamos tentar ligar isso aqui. Fui.